Oi pessoal, hoje vamos voar até Florianópolis para conhecer o blogueiro Felipe Miranda e seus trabalhos manuais com olhar sustentável. Bora viajar? Olá Ilka, eu vou aqui mostrar para vocês alguns projetos que você pode fazer utilizando materiais reaproveitáveis, como por exemplo o PVC e pallets. PVC é um material muito fácil de trabalhar e você pode transformar ele, moldar com ferramentas bem simples que provavelmente você até já tem em casa, como um serrote ou um martelinho de borracha. Como exemplo, você pode ver esse suporte de guitarra que eu fiz, que foi bem fácil, foi um dos primeiros projetos que eu fiz. Também dá para fazer pedestais de iluminação e até mesmo alguns móveis infantis, por exemplo, essa cadeira e essa mesinha. Além de fácil de trabalhar, também é um material relativamente barato e você encontra em qualquer casa de construção. Muitas vezes até mesmo alguma sobra de alguma obra que você fez, alguma reforma. Agora se você está um pouquinho mais inspirado, quer alguma coisinha um pouquinho mais desafiador, dá para utilizar também o pallet. O bom do pallet é que muitas vezes você consegue ele até de graça em algumas empresas, porque tem muitos pallets que são fora do padrão. E esses pallets que são fora do padrão, normalmente as empresas descartam. Então você pode ir em uma loja, em uma distribuidora, ou até mesmo em loja de carro. Todo quanto é lugar, eles costumam receber as mercadorias em pallet. Só chega lá, pergunta, ou se você já conhecer algum amigo que tem empresa, normalmente já tem alguns desses para descartar. Mas se não tiver assim na sua redondeza, algo desse gênero, você também pode comprar pallet, que não costuma ser caro não. Algo em torno de R$20 você compra em um pallet de boa qualidade. Aí você pode ir lá e escolher, normalmente esses pallets vão ser usados. O bom do pallet é que como ele normalmente já foi utilizado, derramaram coisa em cima, sofreu ali um pouco com as intempéries, é um material que você consegue usar para fazer peças rústicas. Além disso, você pode ou usar ele inteiro ou até desmontar. Para usar eles, como eles já vêm ali só recortando e montando, um dos projetos mais clássicos é fazer um jogo de sofá com uma mesinha central. Mas também dá para usar mais da criatividade e fazer peças mais artísticas, como por exemplo esse quadro que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ou usar como base para outras peças, como esse suporte de capacete, que além de utilizar o pallet, eu utilizei peças de moto que eu consegui de graça em oficina, era peça que ia para descarte, que são peças já desgastadas, ou até mesmo para fazer algum quadro junto com um abridor de garrafa, que também é um enfeite que sempre cai muito bem. Todos esses projetos que eu mostrei aqui, você encontra lá no meu canal do YouTube, que é o Canal da Poeira. Toda semana a gente põe um projeto novo, e lá tem todos os detalhes, desde a fabricação até como conservar esses materiais. Mas a minha mensagem para hoje então seria isso. Ilka, muito obrigado por deixar eu participar aí do seu canal. Felipe, eu que agradeço pela participação no meu canal e que seus projetos prosperem cada vez mais, sempre. E é isso pessoal, gostaram? Façam que nem o Felipe, reduzam, reutilizem, reciclem, curtam, se inscrevam no canal dele, no nosso canal. É isso, por hoje é só. Fui!